Bom, enquanto a Regiane tá se preparando pra voltar aqui no estúdio, ela já tá aqui, eu vou começar fazendo uma fofoquinha com vocês. E é uma história, gente, que pode, na verdade já virou caso de polícia, envolve a Mayra Cardi e o Arthur Aguiar. O que que aconteceu, Gab? Eles brigaram, eles tretaram? Não, a história é muito mais delicada do que isso, gente. Sabia que a Mayra Cardi agora está sendo investigada pela justiça, pelo Ministério Público e também pela polícia por crime de bigamia? Sim, 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 essa história é pesadona. A justiça, gente, só pra vocês entenderem, quando a Mayra Cardi tava aí nesse processo de expor todas as histórias do Arthur Aguiar e tudo mais, ela resolveu entrar na justiça pra se separar dele. Só que aí, na hora de fazer toda a junção dos documentos e tudo mais, descobriu-se que ela ainda tinha o antigo casamento dela, com um outro rapaz, né, deixa eu pegar até o nome dele certinho aqui, ela tava casada ainda com outro marido dela, que é o Egio Greto Guarisi, e eles haviam se casado nos Estados Unidos e eles não fizeram o divórcio. E ela veio pro Brasil em 2017, conheceu o Arthur Aguiar e se casou com ele, só que esqueceu de se separar do Egio. E aí, nessa hora que ela foi tentar se separar do Arthur Aguiar, veio toda a documentação e falou, opa, temos um problema aqui, como é que ela vai se separar de um cara, sendo que, na verdade, ela tá casada com outro, tá casada com duas pessoas? Pois bem, ela tentou, na justiça, fazer o seguinte, gente. Ah, desculpa, no meio dessa história toda, dela falar publicamente, inclusive, que ela queria se separar... No meio dessa história toda que ela começou a falar assim, ah, eu vou me separar do Arthur, porque não sei o que, expondo todas as histórias, lembra que o Arthur Aguiar veio a público falar assim, olha, eu também vou querer o reconhecimento na justiça da sociedade, eu vou querer que ela me pague uma indenização porque eu trabalhei nas empresas dela, você lembra dessa história toda? Pois bem, o que que a Mayra Card tentou fazer, então? Buscar o reconhecimento do casamento que ela fez lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, porque na cabeça dela e dos advogados dela, a partir do momento em que aquele casamento de 2014, que ela fez nos Estados Unidos e que não fez o divórcio, a partir do momento que ela conseguisse o reconhecimento na justiça brasileira, na cabeça dos advogados, anularia o casamento com o Arthur Aguiar. Só que aí a justiça falou assim, opa, meu anjo, isso aqui não existe, né? Você casou lá, você casou aqui e tá reconhecendo que foi casada com os dois, então vamos lá, você fez, está cometendo um crime de bigamia, porque você está casada com duas pessoas ao mesmo tempo e a justiça brasileira não permite isso. Que treta. A justiça falou assim pra ela, tá errado, isso que você tá pedindo não tem a menor possibilidade de acontecer, e aí a justiça falou assim, você está fazendo um erro, isso aqui é um crime. O que ela fez pra correr disso? Falou, desisto então de reconhecer o casamento com o Egil aqui no Brasil. E ela voltou às boas com o Arthur Aguiar. Só que a justiça, por mais que a Maíra tenha desistido desse processo de reconhecimento do casamento e a anulação do casamento dela com o Arthur Aguiar pra evitar a divisão de bens, a justiça não se deu por vencida não. Encaminhou o caso pro Ministério Público, o Ministério Público analisou tudo e falou assim, Querida, você tá errada, você tá incorrendo no crime 235, gente, esse daqui eu aprendi, no artigo 235, que é o crime do matrimônio. Quando a pessoa faz coisinhas erradas no casamento dela, pode ser processada por esse artigo. E aí o Ministério Público acatou o encaminhamento, abriu a instauração da denúncia, encaminhou pra uma delegacia que agora vai investigar o crime que supostamente a Maíra Cardi cometeu de bigamia. Gente, ela pode, sem brincadeira nenhuma, ser presa, ser presa. E aí a gente entende que não foi uma... Não, provavelmente não, porque é ré primária, tem todo, né, os atenuantes e tudo mais, mas que é passível de prisão esse crime, isso é, tá na lei. É, porque também não é um crime que oferece perigo à sociedade, então assim, mas a lei prevê prisão pra quem faz isso. Só que a Maíra, a gente entende que ela não fez isso de má vontade, assim, de má fé, em momento algum. Porém, olha só, você esquecer de finalizar um casamento, a tranqueira que pode te dar, gente. O que a gente esquece? Ah, esqueci que eu tô casada, vou casar de novo. Exato. Temos a foto, diretora, pra gente mostrar. Já tem! E deliciar a Regiane, os nossos telespectadores e a mim também. Olha só, gente, quando a pessoa tem bom gosto, tem bom gosto, na verdade. Deixa eu ver, deixa eu ver. Tô curiosa, quero ver se ela pegou a mesma cor. Duas mulheres talentosas e belíssimas, no ar, ao vivo, ao mesmo tempo, com a mesma roupa. Gente, com o mesmo vestido, inacreditável! Inacreditável! Patrícia Poeta tá no encontro hoje, com a mesmíssima roupa que eu. Ah, Patrícia, você tem um bom gosto danado, hein, menina? Nem imagino por quê. Esse vestido realmente é belíssimo, gente. Querem saber de onde é? Daqui a pouco a gente coloca no nosso Instagram no final do programa, tá bom? Exato. Entrei lá. Beijo, Patrícia. Aí vocês aproveitem e compram que a gente ganha comissão de 20%. Mentira, a gente não ganha nada. Mentira, a gente não ganha nada. Nossa, a gente ganha qualquer coisa, a gente tava bom. A gente não ganha nada. Que linda, nossa, mas ficou incrível, né, Len? Ah, e vocês duas, né? Essa mulher é maravilhosa, gente. E vocês duas, né, meu anjo? Que mulher linda. Cara, mas no mesmo dia, a mesma cor, o mesmo vestido. Você lembra que você já fez isso com outra pessoa? Com a Renata Fan? Com a Renata Fan. É verdade. No mesmo dia, vocês duas, só que não foi no mesmo horário, né? Ah, não, a Renata Fan pegava um pouquinho do nosso horário. É que existe um pool de lojas, pra galera saber como é que funciona, que gostam de emprestar para as emissoras, né, as roupas, de fazer essas, esse leve trás de roupas, né? E aí, existem as assessorias também, né, onde o pessoal aqui do figurino vai lá, pega as roupas, a gente usa, depois eles levam de volta. É isso que normalmente acontece. E aí, sendo as mesmas marcas, normalmente é a mesma galera que empresta, acaba acontecendo aí de ter esse tipo de coincidência engraçada acontecendo ao vivo, mas na mesma hora. Eu achei o máximo. Gente, não vão lá ver o vestido dela, fiquei aqui vendo o meu, que é igual, tá? Não vão lá, não. Fica aqui, continua aqui, gente, a gente tá mostrando de lá pra vocês verem aqui. Pronto. Bom, gente, vamos falar de A Fazenda. É hoje que acaba essa torneia. É hoje, o Gabriel dorme. Não, hoje ainda não, é amanhã. Já vai tarde, Fazenda. Quem, assim como eu, já não aguenta mais esse reality show? Não, mas tem gente que vai ficar viúvo de Fazenda a partir de hoje, que tá amando o Brasil. Não é porque tá chato, é porque tá cansativo. Tá cansativo, gente. Enfim, vamos ver aí quem que vai ser campeão. Jojo, Jojo, Jojo ou Jojo? A gente sabe que Biel vai ficar em segundo lugar e Lipe e Stephanie vão aí disputar o terceiro e quarto lugar. Você tá cravando isso assim, com essa certeza toda? Absoluta. Por quê? Olha, só se os planetas desalinharem justamente hoje, a Jojo não vai ser campeã. A Jojo é a que tem a maior base de fãs. Ela é a que tem a maior base de fãs. O cantor Gabriel, que não é cantor, vai ficar em segundo lugar. Porque os robozinhos dele vão atuar bastante, mas não vão ser suficientes aí pelos mutirões. Tem muita gente, tem muito artista, tem muita influência famoso puxando o mutirão pra Jojo Toddinho. E a Stephanie e o Lipe vão mostrar que eles realmente são os coadjuvantes dessa grande final. Mas muito me surpreende eles estarem nessa grande final. É bom também pro jogo, porque as pessoas se identificaram com eles, com a postura deles. Por mais que eles tenham sido assim, não tenham tido tanto destaque, não tenham sido tão protagonistas, é bom a gente ver que as pessoas ainda provam bons comportamentos dentro de reality show. Não ficam coroando pessoas fazendo burradas por lá. Exato. Tanto Biel quanto a Jojo, gente, a gente tem que ser honesto aqui. Os dois derraparam muito feio lá dentro, fizeram coisas que não dá pra você ficar aplaudindo. A Jojo, principalmente nessa reta final, tem sido de uma grosseria sem tamanho, mas ela é a que vai ganhar, porque desde o começo ela vem sendo a protagonista. Ela e a Luísa Biel dividiram esse posto aí de protagonismo. A Jojo muito empate por conta do seu jeito espontâneo, por conta dos memes que ela provocou, das noites de bebedeira. Enfim, a Jojo tem uma base de fãs, conquistou uma base de fãs muito grande no país. Então, cravado o resultado, temos Jojo em primeiro lugar. Exatamente. Biel em segundo. Segundo ganha prêmio também ou não? Ganha. Ganha. O primeiro, o segundo e o terceiro ganham prêmios. E o quarto lugar, gente, só pra vocês saberem, até o que a gente sabia, não sei, porque a Record pode mudar tudo de última hora. Como que vai começar? A votação já tá rolando lá no site. Na hora que o episódio começar hoje, um já vai ser eliminado, pra gente ter três finalistas só. Ah, então um já começa dando adeus. O primeiro, o segundo e o terceiro colocados ganham prêmios, né, menores, obviamente, do que o da Vitória. Porém, porém, se entrar patrocinador e falar assim, não, eu quero dar o prêmio do quarto lugar, pode ser que a Record dê uma segurada ali. Mas a estratégia armada é, o programa começou, passa uns minutos, uma pessoa já é eliminada. E aí ficam três pra grande final. Tá. Vamos ver, né? O Jojo vai ganhar. Vocês gostam dessa informação? Vocês gostam desse resultado? Comentem aqui no arroba revista da manhã a respeito dessa previsão. Acho que entre essa galera que tá aí, eu gosto desse resultado. Sim, eu também não sou contra, não. Apesar de tudo que a Jojo fez, é a minha favorita, assim, também. É, não. Assim, eu falo pra você, eu não tô levantando bandeira, torcendo e etc. É. Mas dos quatro, eu acho que, sim, eu gosto dela como campeã. Eu gosto dela como campeã de verdade. Ela deu o tempero pra essa temporada. Sim, deu. E ela foi muito importante pra muitas coisas. Ainda falando sobre últimos acontecimentos dentro do confinamento, olha só como o mundo dá voltas, né? O mundo não gira, ele capota, minha gente. Lipe Ribeiro, que entrou em A Fazenda com fama de boy lixo por conta do reality show que ele tinha participado lá na MTV, gente, que ele pegava a mulherada, ó, traía a namorada e etc. Era o verdadeiro boy lixo. Menina, ele pediu ontem a namorada dele em casamento. Gente, eu vi isso. Teve pedido de casamento e tudo na fazenda. Teve pedido de casamento. Só pra vocês entenderem, a última dinâmica que a produção reservou aos peões foi o seguinte. Eles ficaram lá na casa da árvore e ali do estábulo da área dos animais e tal, surgia algum parente, algum conhecido e tudo mais pra mandar alguma mensagem, eles trocarem uma ideia e a Yasmin, né, que é o apelido dela, Yá, apareceu ali e o Lipe ficou todo emocionado e naquele momento ele pediu a ela em casamento. E aí ela, Lipe, eles estão gravando e tal, não sei o quê. E aí ele, sim ou não? Ela, sim, né? É, poxa. Ela falou, o que que eu faço agora? Ficaram todos emocionados. Acho que nunca tinha sido pedido em casamento antes, ficou super emocionado. Imagina ser pedido em casamento pra um reality show que tá batendo a globo na audiência. Meu Deus, o Brasil inteiro tá sabendo, né? Exato, o Brasil inteiro vê, todo mundo acompanhando, isso repercutiu pra caramba. E ele tá com ela desde quando? Desde o de férias com o ex? E aí, eles se reencontraram. Que primeira vez? Eles foram de novo? Eles foram duas vezes. Porque, ó, eles foram na terceira temporada... Lembra aquela vez que eu viajei pro Nordeste pra acompanhar uma gravação? Lembro. Foi nessa temporada que eles se conheceram. Essa foi a primeira? É, foi em 2018. A Yasmin era titular do programa e o Lipe entrou como ex de uma outra participante. Aí lá, ele conheceu a Yá, se apaixonou por ela, só que ao mesmo tempo em que ele namorava a Yá lá dentro, ele pegava outras garotas. Ai, meu Deus, que saudável. Lembra da Tati Dias, que participou do ano passado da Fazenda? Pegou a Tati Dias. Tá. Tanto que as duas se odiavam. Se odeiam. Aí, no ano passado, teve mais uma temporada do de férias com o ex. E aí, foi o de férias com o ex celebs, né? Teve umas celebridades ali no elenco. E o Lipe voltou como titular. Tá. O Lipe tava lá, tal, não sei o quê. Entrou uma ex-namorada dele, que ele namorou durante muito tempo. A Marcele, linda de morrer. E aí, tava lá com a Marcele e tudo mais. Ele era um pouco abusivo com a Marcele. É. Sabe aquela pessoa que fala assim, você não vai usar essa roupa, você não pode ficar conversando com o cara ali. Ele era esse tipo de gente. Exatamente, exato. E aí, lá na reta final da metade pro fim, entra a Yasmin como ex do Lipe. Menina, aí. E eles não estavam juntos quando ele voltou pro reality. Não, eles tinham terminado. Tinha dado a maior treta aqui fora. O pau torou. Ela ficou sabendo de tudo que ele fez lá também, né? Sim, ela já entrou ciente de tudo. Só que mesmo ciente de tudo, ela entrou lá e o que aconteceu? Eles retomaram o relacionamento. E desde que eles saíram daquela temporada, o Lipe ainda ficou com a fama de boy lixo, só que ele está firme e forte com a Yasmin. Eles nunca mais se separaram. E aí, dentro da Fazenda, a gente viu o Lipe desfazendo aquela fama de boy lixo que ele construiu. Por quê? A gente viu ele respeitando todas as mulheres, que é o... Assim, isso não é mérito de ninguém, tá, gente? Isso daqui é o que todos os homens devem fazer. Mas, para uma pessoa que tinha fama de boy lixo, de não respeitar ninguém, de trair a namorada em rede nacional, de fazer um monte de absurdo, ele entrou dentro da Fazenda e se mostrou um baita cara de respeitador. Esteve ao lado das mulheres, apoiou as mulheres. Toda vez que ele via uma coisa errada, ele se manifestava contra. Enfim, ele teve uma participação muito bacana. Mudou a imagem que ele tinha, né, perante as pessoas que já o conheciam, e agora corou a sua participação pedindo a namorada em casamento. É uma trajetória muito linear. Pofo. E eu acho bacana, sim, também, a gente entender, né, que esses apelidos e tal, vem rotular a pessoa por um momento, mas que são fases da vida. Eu acho, sei lá, 90% dos homens tiveram fase de boy lixo alguma vez na vida, de passar a fase da apegação, a fase de não querer compromisso com ninguém, de ficar com uma pra ficar com outra. Aí depois até que encontra alguém que dá aquela... Que dá aquele chan, né? E dá aquele choque de realidade na pessoa e fala, pronto, agora eu vou ter um relacionamento sério, vou parar de zoar. Mas fazer isso em rede nacional é... Fazer em rede nacional, que é o problema. E fazer duas vezes, em duas temporadas diferentes. Se chama reality, então, tipo isso, né? Então, mostrando lá o que, na verdade, acontece aqui fora também, com uma naturalidade e uma frequência, infelizmente, enorme. Assim como a Stephanie. A Stephanie Baes também veio desse reality show, do De Férias com o Ex. Ela também participou duas vezes, que foi da temporada 4 e da temporada 5 de celebridades. Ela, inclusive, era inimiga do Leap nessa temporada 5. Só que no reality show, a Stephanie era a maior pegadora. Ela pegava todo mundo. Ia lá pro quarto, pegava a mulher, pegava a mulher, ia lá pro quarto e, ó, maiava o couro lá com a galera sem o menor pudor. Né? E aí a gente vê um... E ela também era estressada. Doida de tudo, quebrava tudo. Assim, gente, era uma maluquice. E a gente vê na fazenda ela mais centrada, mais ponderada, não fazendo pegação com ninguém. Toda, assim, se controlando pra dar um selinho no JP, em rede nacional. E ainda chorando depois, a hora que ela descobriu que ela foi traída, né? Naquele plano malévolo que foi armado ali pela Luísa e pela Mirella, enfim. A gente vê um crescimento dessas pessoas, né? Até mesmo o Biel, que entrou lá com uma imagem, assim, detonadíssima, ele mostrou qualidades, né? Enquanto ser humano. Principalmente nessa reta final, ele deu uma acalmada no facho dele, mas é aquilo que eu sempre falo pras pessoas que falam Ah, você tem implicância com o Biel. Uma coisa, no meu entendimento, é a pessoa mudar o comportamento, mudar a sua maneira de ser, se de repente ele era, sei lá... Cair na real. É. O famoso cair na real. O lance do Biel é um pouco mais grave e ele ainda se faz de vítima em relação às coisas que aconteceram. Por isso que eu não consigo ter uma simpatia plena por ele. Porém, dentro da fazenda, a gente vê que teve também uma curva aí de crescimento no comportamento, virou um cara agradável e querido por muita gente. E a Jojo, a gente viu ela, conheceu melhor a Jojo, a espontaneidade dela e tudo mais, só que aí ela, pra mim, já é o processo contrário. A gente tá descobrindo nessa reta final um lado que não é legal da Jojo, mas a favor dela, ela teve a temporada inteira pra mostrar que ela é uma baita de uma parceira, uma baita de uma amiga, é divertida pra caramba, fala o que pensa, diverte a galera, tá sempre disposta lá pras festas, mas também é uma pessoa de gênio muito difícil e quando tá com sono ou com fome, gente, sai de pé. E tem aquela boquinha que quando a gente era na infância, brincava com esses brinquedos que tão aqui, se bobear, a mamãe levava pra pia e lavava com água e sabão à vontade. Inclusive, tem gente comentando aqui, ó, a Fabi tá dizendo que a Jojo vai ser campeã, a Gi também, a Cláudia, oi, Rê, mil vezes a Jojo ganhado que esse biel que tem um histórico nada bom. A Maria já tem uma opinião diferente, a Maria Carvalho. Eu não quero que a Jojo ganhe, é uma pessoa que não respeita o ser humano e tem a boca muito suja. A Cleusa tá dizendo que ela foi verdadeira desde o início. Eu não sei se estão falando comigo ou não, gente, eu tô ouvindo alguém bem lá no fundo como se estivesse longe. Ah, tá bom. Já dei a cola. Acho que deu algum problema aqui no meu ponto, então. Obrigada, meu amor. Imagina. Já tô sabendo. Aí tem muita gente comentando sobre a mancada que deu ontem na Record da história do QR Code. Menininha! Do QR Code. Sim! Do refrigerante. Que que... Ai, meu Deus do céu, deixa eu pegar. Aqui as minhas laudas, gente. Ah, deixa eu falar da Xuxa rapidinho. O que que aconteceu com ela? Bem rapidinho. Gente, ela tá tentando vender a mansão dela. Sabia que foi parar a mansão dela. Tá, numa super promoção. Tá baratinha. Eu vou te falar, o preço vai falar assim, me dá duas. Tá. Ela tá tentando negociar desde 2018, como ela não tá encontrando clientes aqui no Brasil, porque a gente sabe que a crise tá pegando todo mundo. Pelo amor. Ela anunciou nos sites de imobiliárias internacionais. E aí, ela tá vendendo também por dólares essa casa, essa mansão, na verdade, gente. Ela está pedindo 45 milhões de reais. Essa é a casa da Xuxa. 45 milhões de reais, gente. Caramba, o tamanho da mansão. Só pra vocês terem uma noção, a casa tem 2.626 metros quadrados. Que isso, gente. Precisa de muita gente pra ajudar. Sim. Imagina limpar essa casa. Fica... Então. A gente já pensa na faxina, né? E a Xuxa tá vendendo... Você, minha amiga dona de casa, a gente já pensa na faxina na hora. E ela falou que ela tá vendendo não é porque ela precisa de dinheiro, não. É porque foi aí nessa casa que ela estruturou de um jeito bem especial pra receber a mãe dela, a dona Alda, principalmente nos últimos dias de vida dela. E que ela fica muito saudosista ainda. Ela se lembra muito da mãe, porque a casa foi muito montada pensando na mãe. Gente, mas é muito gigante. É. A gente se perde aí. Olha aquele brinquedão ali embaixo, ó. Imagina o tanto que a criançada fica feliz numa casa dessa. Ah, Xuxa. Se você não conseguir vender, coloca naquelas plataformas de alugar e me aluga um cartinho. A gente pode brincar de o amor não tira a férias, a gente pode trocar de casa um tempo. Você fica na minha, eu fico na sua. Exato. Eu ia adorar. Ela quer morar num lugar menor? O meu apartamento tem nem 50 metros quadrados, Xuxa. Ela se encontra facinho. Ninguém se perde ali. Olha o match aí, meu anjo. Ninguém se perde. Amanhã a gente volta, amanhã a gente vai testar junto, não é? Arroba Gabi Berlini. Exatamente. Arroba Eugenia Itapcas. Grande beijo. Fiquem com Deus. Até amanhã.